Doça, assim você me mata Ai, cê te pego, ai, ai, cê te pego Delixa, delixa, assim você me mata Ai, cê te pego, ai, ai, cê te pego Oh meu amor Hoje eu te pego ver Tá você me mata Como eu te pego nehmenaufenェ, oh meu amor Doça, doça Não, 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 não Eu estou enganado uma data Não, 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 não Eu sei te derroar, pensa, pensa, eu sem o meu rosto Eu sei te derroar, eu sei te derroar Eu sei te derroar, eu sei te derroar Vem com a sua linda vida O meu coração é o que você quer parar Dessa mão, assim você me mata Vai ser sincero, vai Vai ser sincero, deixa, deixa Vai ser sincero, nada Vai ser sincero, vai Pois, ai, se te pego Pois, ai, se te pego Vai ser sincero, nada Ai, se te pego, ai, no Ai, se te pego Dessa, exa Vai ser sincero, nada Ai, se te pego, ai Amém.